Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana e vocês estão no canal Mari Mari Vídeos. Hoje eu estou aqui no Adopt-me para trocar ovos. Desde que chegou a atualização dos ovos, o berçário aqui, né, com os novos pets, eu abri um monte de ovos. Mas infelizmente eu não tive muita sorte. Então hoje eu vou tentar trocar os três tipos de ovos. O ovo quebrado, o ovo de animais e o ovo real. Mas então agora vamos lá. Então pessoal, vamos começar aqui com os ovos quebrados, que é o mais barato. Eu vou tentar trocar os nove juntos para eu receber uma ofertinha boa aqui por ele. Os ovos quebrados são baratos, né, 350 cada, gente, mas assim nove é bem caro. Vamos ver então qual é que vai ser essa primeira oferta aqui. Então o que a pessoa vai colocar? Olha, um tigre aqui, gente, branco, neon e mais uma fênix fox neon. Olha, a fênix fox, né, agora está no oposentado aqui, ó, neon, né, agora é mais difícil de conseguir fazer. Eu vou colocar todos os ovos aqui, mas eu acho que a pessoa não vai colocar nada mais. E também o tigre branco, esse neon, ele fica bem bonito o neon, mas no evento foi bem fácil de conseguir ele, mas ele é muito fofinho. Mas pelos ovos quebrados eu não vou trocar, que eu acho que a gente consegue um pezinho lendário bom, assim, com eles aqui. Talvez, né, gente? Vamos ver mais ofertas para a gente ver pelo dia que a gente consegue. Pessoal, pediram troca aqui para mim. Vamos ver então qual que vai ser essa próxima oferta pelos nove ovos quebrados. Já vou colocando todos aqui. Demora bastante para colocar, mas tudo bem, né? Vamos esperar aqui então. Olha, a pessoa colocou aqui um ovo da floresta, tirou e colocou aqui um Minion, o pintinho Minion. Olha, bom, o Minion é um pezinho lendário, né, mas como quase todo mundo tem ele, né, que dá para pegar de graça por cada conto, era só criar um monte de conto que tu conseguia. Ele acabou desvalorizando muito mesmo. Então eu não acho que esteja uma troquinha legal. Pessoal, eu mudei de servidor aqui então e vamos ver se a gente vai receber ofertinhas melhores aqui pelos nossos nove ovos quebrados. É bem caro até, né? Não é tão caro só um, que é R$150 cada, mas nove é bastante. Então eu estou esperando essa ofertinha boa até, né? Porque é mais ou menos uns R$3.000 aqui os nove ovos quebrados. Vamos ver então que vai ter essa oferta aqui, já vou colocando os ovos quebrados. Meu Deus, gente, tá bom, você colocou uma libélula. É sério que a pessoa vai trocar mesmo, gente? Vai ser uma troca muito, muito boa. Primeiramente, se eu não tenho a libélula aqui, eu abri um monte de ovo e eu nunca consegui essa libélula, gente, infelizmente. Tá bom, eu vou aceitar aqui, vamos esperar, a pessoa vai trocar mesmo. Ai, tá bom, né? A pessoa tá pensando, né? Espero que ela aceite, ela pensa que vai aceitar. É, tá bom, gente. Parece que sim. Nossa, vai ser uma troquinha muito boa, coisa com nove ovos quebrados. A chance de você conseguir o pet danário, né? Que nem a libélula é mínima, né, gente? É muito difícil de conseguir. Meu Deus, a gente já confirmou, é tudo bugado. Ô, pessoal, a gente conseguiu trocar aqui então. A gente conseguiu aqui a nossa libélula, gente, normal aqui. E os nove ovos quebrados. Meu Deus, a gente amou muito essa troca, gente, que foi uma troquinha muito boa. Gente, eu não tô nem acreditando, eu consegui aqui a libélula. Eu não tinha, gente. Olha que pequenininha que ela é, gente, mas ela é muito fofinha também. Ai, gente, eu tô muito feliz de conseguir ela. Eu não tinha, agora eu tenho todos os lendários do novo ovo, gente. Ai, que legal. Então tá, pessoal, agora a gente vai agora pro ovo de animais. Ver o que as pessoas vão dar por ele. Cada ovo de animais dá 600 bucks, né, 600. Então é bem caro, gente. Vamos ver qual que vão ser as ofertas por ele. Então, pessoal, eu estou aqui com os ovos de animais em outro servidor. E vamos ver se mais alguém aqui tem interesse. Olha só, alguém pediu o troco aqui pra mim. Vamos ver então qual que vai ser a oferta. Olha, é um grifo dourado aqui, né, um grifo dourado R. Bom, o grifo ele é o pet mais fácil de ganhar nesse ovo, né, no ovo dourado. Ele também é demorado de conseguir o ovo dourado, mas como a atualização já tem faz muito tempo, gente, não é uma troquinha tão boa assim, né. Bom, mas ele é um endário com o botão de montagem, gente. Uma sortinha muito legal mesmo, gente. Bom, e muitas pessoas não gostam de grifo, então por isso que eu acho que eu não vou trocar, não. Olha só, mais alguém interessado. Vamos ver qual que vai ser as ofertas pelos meus 9 ovos de animais. Vamos aguardar aqui então, ver qual que vai ser a oferta aqui por ele. Tá bom, tô colocando aqui, tá meio bugado, gente. Olha, a pessoa colocou um pavão R. Olha, o pavão ele é um pet lendário de Robux, né, ele também é muito bonito, gente. Eu vou colocar todos os ovos pra ver se a pessoa vai colocar mais alguma coisa. É, eu acho que não, né, gente. Eu coloquei aqui então os 9 ovos agora. Olha, eu acho que eu vou nessa ofertinha sim, gente. O pavão ele é um lendário bem legal. Ele tá montável. Eu acho que é uma ofertinha bem melhor do que o grifo dourado que a gente recebeu antes, né. Então agora vamos esperar, ver se a pessoa vai confirmar mesmo. Ela já tá pensando, tá pensando se ela vai confirmar, se ela vai negar. Ok, pessoal, vamos esperar aqui então. Espero que a pessoa aceite. Olha só, tá bom. Parece que a pessoa vai aceitar. Eu acho que é uma troca boa, porque assim como nos ovos quebrados, né, as chances não são tão grandes assim de conseguir um pet lendário, gente. Então tem muito como eu conseguir só camelo, pet comum, que é o que eu conseguiria, gente. Então tá, vamos aguardar aqui então, ver se a pessoa vai trocar aqui comigo. Bom, pessoal, antes que eu consegui trocar aqui então, eu consegui aqui o pavão R pelo aqui os 9 ovos de animais. É um lendário aqui que monta, né. Eu achei que foi uma troquinha boa sim, gente. No pavão tá adolescente aqui, né. E o pavão, ele é de Robux, né. Ele é caro de conseguir, gente. Então, pessoal, agora nós vamos tentar trocar os ovos reais. Esse aqui, como é bem mais caro, eu só comprei 6. Mas eu espero que a gente consiga uma boa troquinha mesmo assim. Pessoal, já pediram troca pelos nossos 6 ovos reais. A pessoa colocou aqui um boi metálico normal. Bom, não é uma troquinha boa, porque eu menciono a Ema e mais alguns pets, mas pelo boi metálico, ao princípio, né. Não é uma troquinha boa não, porque... Ah, meu Deus! A gente precisa tirar o boi metálico, né. Mesmo se ela deixasse, eu não ia trocar. A pessoa tá colocando aqui a Ema, né. O aso grande e o resto os 4 pets aqui, não. O camelo, a zebra, a formiga e também o aso, né. Que já estão no jogo aqui desses ovos, então, né. E daí não é uma troquinha boa, porque o ovo real é muito caro. E são 6 ovos reais, né. Então, não mesmo. Pessoal, eu mudei de servidor aqui. Vamos ver, então, qual que vão ser as ofertas. Se vão ser ofertas melhores, ou 6 ovos reais. E olha só, já pediram um jogo pra gente. Vamos ver, então, qual que vai ser essa oferta. Olha, uma Marta. Também aqui, um panda vermelho. Mais um shiba inu. Mais um são bernardo. Uma puma das neves. Duas zebras. Tá bom, tô colocando aqui ainda, gente. Um camelo. E também um caraguejo. Não mesmo, né. São apenas fets, assim, normais aqui. Fets que as pessoas não dão com muita coisa por eles. Pessoal, pediram um jogo aqui pra mim. Vamos ver, então, qual que vai ser essa oferta. Olha, eu vou até colocar um gama aqui. Bom, o gama, ele é um petzinho lendário, né, gente. Aqui do Ovo da Floresta, né. É uma ofertinha bem legal. Mas eu queria tentar conseguir um lendário com poção. Ou um que já tenha saído do jogo, né. Vamos ver, então, qual que vão ser as próximas ofertas. Olha só, pediram uma oferta pra gente. Vamos ver, então, essa próxima oferta. Olha, gente, um dodô normal. Tá bom, vamos colocar aqui os árvores primeiro. A pessoa também colocou agora uma abelha normal, gente. Ó, a pessoa tá achando mais coisa ainda. Tá colocando um robô, gente. Ah, eu acho que a pessoa vai tirar o dodô, gente. Tô achando, viu? Tá bom, vamos esperar, então. Se a pessoa trocar, vai ser uma traquinha, eu acho que bem boa, né. Ó, tá bom. Vamos ver se a pessoa vai aceitar mesmo, gente. Olha só, ela aceitou. Então, eu acho que eu vou aceitar também, gente, vai. Então, eu saí do jogo há bastante tempo. Lá do Ovo Fóssil, né. E ainda tem a abelha aqui, né. Que é um petzinho de Robux, né. E também a pessoa colocou aqui um robô, que é um petzinho ultra raro dos ovos aqui, né. Que atualizaram. Então, tá, pessoal. Eu acho que eu vou confirmar sim. Vamos ver se a pessoa vai confirmar também. Uma, pessoal. A gente conseguiu trocar aqui, então. A gente conseguiu aqui o dodô. Então, os nossos seis ovos reais. É, eu acho que a troquinha foi boa, gente. Dá pra conseguir petzinhos lendários, assim. Tá comprando ovos, né, gente. Então, essas aqui foram as minhas troquinhas, gente. Com ovos. Se vocês também não estão com sorte, assim como eu, abrindo ovos, gente. Tem que trocar. Que eu tenho certeza que vocês vão conseguir boas trocas. Mas, então, pessoal. Esse foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu disse pra vocês. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí